Olá pessoal, me chamo Carla Eixo, sou mestranda de pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida na UFOP e vou apresentar o trabalho intitulado Socioeconomia e Produção Sustentável, o caso da graviola em Santarém, Pará sob a orientação do professor Tiago Vieira e a co-orientação da professora Denise Lustosa. Desde pequena, quando eu trabalhava na agricultura com a minha mãe, percebi a dificuldade da graviola conseguir chegar até o final da produção, seja por causa da seca e morte precoce das plantas devido ao manejo inadequado ou por algumas doenças que afetavam a cultura. Os frutos, na maioria das vezes, não atingiam o amadurecimento e apresentavam manchas escuras que os tornavam impróprios para o consumo ou provocavam sua queda antes mesmo de maduros. Isso ainda acontece porque poucos se conhecem ou aplicam as técnicas de como plantar e manejar a graviola, incluindo o controle de pragas e doenças. O trabalho justifica-se a partir da dificuldade de que os agricultores de Santarém e região apresentam em produzir frutos de graviola. Os agricultores familiares promovem a subsistência alimentar e a geração de renda para os envolvidos, garantindo uma vida mais saudável a partir da adoção de técnicas e práticas de produção de forma sustentável. Optar por uma produção agroecológica nem sempre é fácil. Por isso, busca-se auxiliar os agricultores mostrando que o uso de bioestimulantes pode ser uma alternativa livre de agrotóxico para a produção e crescimento de plantas. Os bioestimulantes visam promover a produção ecológica de plantas por sua aplicação via sementes, estacas ou no solo, garantindo uma melhor qualidade de vida tanto para as plantas quanto para os agricultores. Para isso, pretendemos experimentar bioestimulantes à base de tricoderma, um fungo benéfico que haja de diferentes formas, como, por exemplo, atuando no sistema radicular das plantas para controlar fitopatógenos e promover o crescimento vegetal, podendo assim gerar um aumento na produtividade. Portanto, o trabalho tem como objetivo avaliar as condições socioeconômicas de agricultores familiares e o uso de bioestimulantes no crescimento inicial de mudas de graviola em comunidades rurais de Santarém-Pará. Para isso, será realizada entrevista semestruturada com agricultores que cultivam graviolas a fim de examinar as condições socioeconômicas e, em outro momento, será realizado um experimento em laboratório e viveiro com semente e mudas de graviola. Utilizando diferentes isolados e modos de aplicação de tricoderma como bioestimulante, a fim de avaliar sua influência no crescimento inicial de mudas de graviola. Espera-se, com este trabalho, contribuir com a agricultura familiar na promoção e no desenvolvimento de mudas de graviola, sadias e com qualidade, garantindo uma saúde ambiental e geração de renda para os agricultores.